ai meu deus do céu tenho que fazer esse relatório tudo hoje ainda muita coisa ai vida já ta pronto o jantar? já vou la comer ta? uhum to terminando esse relatório aqui vem cá pois é daqui a pouco vou te dar atenção deixa eu só terminar esse texto nem tirei muita atenção hoje quer falar alguma coisa comigo? pode falar, to escutando não é que passa muito sério então ta bom daqui a pouquinho a gente se fala, ta? rapidinho que foi mozão? que você queria falar comigo? vai deixar pra lá? certeza? então ta bom vamos lá jantar então ai vida ai vida o jantar ta maravilhoso hoje meu deus do céu muito bom sério sério de verdade ta muito gostoso parabéns viu gostei te desafiou ai billet amor than que olha de cima pra ver se tava tão carente assim desse jeito mas aí fala aí o que você queria falar comigo de tão importante que você falou pra deixar pra lá nada demais era só mãe então né pra mim sair do computador é aquele relatório ali foi pro escritório amanhã o chefe pegou covid sabe tá sobrando tudo pra mim não tô tendo tempo pra mais nada quer ver um filminho alguma coisa vamos assistir cadê o controle? pega pra mim aí não, não vou ligar o videogame vou ligar o Netflix a tua mãe teve aqui viu foi ela deixou um saco de roupa ali em cima da da mesa pra você nem sei né abri você não viu não? o que você pega então vamos assistir deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o que mano não, o filme não chega disso vamos ver o seriado melhor pra esse aqui ficar de coxinha desse jeito ai ai essa parte é muito boa você viu a cara dele? o que você quer mano? tá tão assim nunca te vi assim desse jeito deixa eu não tô da hora vai contar? o que você vai contar então? fala percebi que você não tá assistindo direito o filme fica olhando pro teto depois você fala pra mim que eu não que eu não fico junto contigo você tá pensando pensando em que? tá insegura pra falar? olha pra mim fala pode falar já tô namorado você tá meio nervosa o que aconteceu? é briga? é o que? com a família familiar? não? então conta sim e daí? você tem certeza? peraí você tá querendo falar? você tem certeza que você tá preparada pra perder a grandidade agora? você sabe que eu não vou te forçar a nada, né? jamais só vai fazer quanto você tiver preparada e achar que é a hora certa tá bom? então tá bom você acha que tá você acha que tá na hora certa? é normal é normal é normal é normal eu não pedi pra ver se a tarde também eu fiquei muito nervoso sabe na hora mas foi tudo tranquilo precisa ficar assim tem certeza? Não foi? Não foi? Não foi? Foi só um pouquinho mais gostoso Foi só um pouquinho mais gostoso